Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo fica ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom de apresentar Ela não é nega, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom Ela é verdadeira, ela é verdadeira Ela representa quem representa Representa a mulher prática Hoje nós estamos direto dos estúdios da TV Estilo Ano novo, vida nova, alegrias novas Então a gente está aqui para desejar a você Nesse ano, muita luz, muita paz Muitas coisas boas que aconteçam na vida de cada um de vocês Quero agradecer ao Fábio, que está lá na técnica O Daniel, o Seu Ferreira, todo mundo trabalhando A Fabi na produção, a Mona tirando fotografia E a nossa linda que voltou A Aline, deixa eu chegar aqui A Aline, tudo bem minha flor? Tudo ótimo, graças a Deus Saudade de você, me abandonou Nada, estava morrendo de saudade também Que linda, ela está com a gente já há bastante tempo E a Diana que já é da casa, não é, Di? Sim, sim Olha sim, sim, que charme todo E hoje nós temos aí várias atrações E vamos começar Lembrando que você pode participar do nosso programa Ligando para 94-728-4708 Nós vamos receber essa menina É uma gatinha Eu falo que ela é coberta e abençoada de talento E torço muito pelo sucesso dela Que é Rani Longrini Chega para cá, Rani Tudo bem com você, minha flor? Tudo, e você, minha deusa? Eu estou bem Ela cada vez... Olha, ela está de cabelinho novo Agora que eu vi, mãe Foi lá, não estava dando para ver Está linda Muito obrigada Ah, gostar, quase igual o meu Olha Vamos ficar juntos Eu quero dessa cor Beleza Está linda Vamos cantar bonito para a gente? Vamos Então vamos lá Quem que está aqui com você hoje? Bom, hoje tem a minha mãe Nossa querida Maria O Kiko E o Victor Está aí, então vamos cantar para eles bonito Vamos lá? Bora Rani Longrini com você aqui no especial de ano novo Respeite o meu modão Isso aqui que é canção Isso aqui é poesia É coisa que vem de dentro Com amor e sentimento Isso aqui tem melodia Respeite o meu modão Não me critique não Você não sabe de nada Felizmente hoje não toco mais As coisas boas ficam do que atrás Aquelas modas que toda a rádio notava Inscreta o meu modão Toque o milionário E o Zé Rio Casa do Pente Os Júlio Ei, Paraná, que aí você vai ver Tóquio, Trio, Paraná, Dura, Leandro e Leonardo Tóquio, Marco, Batista, eu estou apaixonada Tóquio e Amade, Tio, Sim, Valdeir São canções que dá prazer Respeite meu modão, não me critique não Você não sabe de nada Felizmente hoje não toco mais As coisas boas ficam do pé atrás Aquelas modas que toda a rádio tocava Tóquio, Milenares, José, Rigo, João, Mineiro e Marcião Chico, Tio, Xarará, Osas, Negros, Piano Chico, Rei, Paraná, que aí você vai ver Tóquio, Tio, Paraná, Dura, Leandro e Leonardo Tóquio, Amado, Batista, eu estou apaixonada Tóquio, Amado, Tio, Sim, Valdeir São canções que dá prazer Tóquio, Milenares, José, Rigo, João, Mineiro e Marcião Chico, Tio, Xarará, Osas, Negros, Piano Chico, Rei, Paraná, que aí você vai ver Tóquio, Tio, Paraná, Dura, Leandro e Leonardo Tóquio, Amado, Batista, eu estou apaixonada Tóquio, Amado, Antio, Sim, Valdeir São canções que dá prazer Sucesso com Rony Logrini, canta mais uma pra gente Vamos lá no programa Cidinha Veigas Sucesso Eu bem te avisei Você não acreditou Não me levou a sério E te me duvidou Sempre te dei carinho Seu amor, muita atenção Agora te bloqueei Do celular e do meu coração Agora não tem perdão Telefone bloqueado, meu chama Agora quer ver quem me engana Vou sair de uma vez na sua vida Nem que eu morro de uma vez na bebida Telefone bloqueado, meu chama Agora quer ver quem me engana Vou sair de uma vez na sua vida Nem que eu morro de uma vez na bebida Por causa desse bandido Eu bem te avisei Você não acreditou Não me levou a sério E te me duvidou Sempre te dei carinho Muito amor, muita atenção Agora te bloqueei Do celular e do meu coração Agora não tem perdão Telefone bloqueado, meu chama Agora quer ver quem me engana Vou sair de uma vez na sua vida Nem que eu morro de uma vez na bebida Telefone bloqueado, meu chama Agora quer ver quem me engana Vou sair de uma vez na sua vida Nem que eu morro de uma vez na bebida Por causa desse bandido Que coisa linda Menina, eu sou sua fã, sabia? E eu a sua Meu Deus, eu acho essa menina um encanto Além de muito talentosa Demais, demais, adorei E eu tenho uma coisinha pra você Você tem uma coisinha pra mim? Além da sua presença? Além do prazer de estar aqui com você Tem um presentinho diretamente do nosso amigo Duda Show Ai, o Duda é um encanto de pessoa É pra mim? Olha, gente Que lindo, olha Duda, obrigado, meu amor Você sempre é uma pessoa muito carinhosa Obrigada de coração mesmo O Duda é Gente, nota mil, não é? Nota mil, nota cem, nota um milhão Olha aí, pronto Ela superou agora Posso guardar? Ai, eu amei Duda, obrigado, viu amor? Querida, fala pra mim A composição dessas duas músicas De quem é? Ambas são minha Com parceria com Valdeir Tavares e Marco César Beleza Quer dizer que você Além de cantar bem Você também compõe Tá cheia de romantismo Exatamente Tá namorando já? Não Não? Por que você falou um não tão bravo assim? Não Ela falou um não tão bravo Não falou? Falei, nossa Mas amor, fala pra mim Telefone de contato pra show Fala pro pessoal também Desejar um feliz ano novo Pra todo nosso público Lá da TV aberta Da TV estilo Também da rede grava de televisão Bom, minhas redes sociais Começando são Honey Longrino Com dois N e um Y É, e Feliz ano novo Pra esse povo Que tá aí de boa no sofá Assistindo o melhor programa Que temos aqui Olha que linda Vou aumentar o salário dela, gente Ai, eu aceito Aceito Bom, o meu número é 9 888-65581 Pronto Manda um beijo pra mamãe lá em casa Que tá acompanhando também E tá aqui nos estúdios, né? Minha flor, muito obrigada pelo carinho Um feliz ano pra você Muitas realizações E vem muita coisa boa ano que vem, tá bom? Muito obrigada Dá beijo, Nemi Te amo, viu, menina linda? Ai, minha gatona E a gente vai vir já já com uma próxima atração Representa a mulher brasileira Galampeira Você sabia que uma boa música faz bem para a alma? Mas uma boa noite de sono traz qualidade de vida e disposição para o nosso dia a dia Faça como eu, que escolhi dormir no colchão Fotomag com magnético infravermelho e densidade progressiva Um colchão que traz benefícios para a sua saúde enquanto você dorme Elimina o cansaço, o estresse, fadiga, tensões do dia a dia, insônia e corrige vício da má postura E não podemos esquecer de falar do modelo que eu uso, campeão de vendas Com vibromassagem que proporciona massagem agradável e relaxante São 13 modelos cama box, cama baú e medidas especiais E sabe por que você vai comprar barato pagando o preço de colchão comum? Porque você vai negociar direto com a fábrica, sem intermediários Você pode ligar e marcar uma visita 0800 762 2000 Isso mesmo, 0800 762 2000 Fotomag, o melhor colchão do Brasil Um abraço carinha a todo o público maravilhoso Dessa potentosa audiência do programa da querida Cidinha Veiga E esse programa é um presente também de costa e costa Tudo para a construção civil Façamos uma visita Rua Candeia 292, Cidade Seró de Guarulhos O telefone 2467-0347 e 2467-6796 Direção Aguimar Tem mais, olha só Engenharia Costa e Silva Também com você, viu? Antes de iniciar o projeto Procure a Engenharia Costa e Silva Profissionais de competência comprovada Regularização junto à prefeitura Elétrica, hidráulica Tudo na execução da sua obra Anote aí o endereço Avenida Florianópolis 87 Sala 2, Jardim São João Em Guarulhos O telefone é o 11 968-86-688-86 Engenharia Costa e Silva Vai um agradecimento muito especial A Talita Mimo Confeitaria Ela é responsável por aqueles bolos maravilhosos Aquele bolo onde até o preço está docinho Então, tá aí, olha Trazemos aqui em nossa programação Talita Fone 95405-0686 Tá bom Ô, beleza Tem mais, viu? Se você está precisando trocar seus óculos Fábrica de óculos Ótica Seiko Rua Itamonte 2182 No Jardim Brasil O telefone 2982-1672 Direção do Luiz É o melhor preço em lentes e armações Tenha certeza disso É qualidade Cooperportas Portas de aço Fabricação própria De portas de enrolar em aço Qualidade para o seu comércio Indústria também Para residências e shoppings Orçamento sem compromisso Através dos telefones 11 947-49-7232 Ou ainda 2240-4400 Direção Roberto Ival Tá aí São essas empresas Que com muito carinho Apresentam para você Esse programa Feito com qualidade Com muita emoção Pela nossa querida apresentadora Cidinha Veiga Chácara Sorriso .com.br 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 .com.br